É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela E aí, meu mano, pra ele, tô a Vick Mete o chão, filha da puta Fala do bairro, fala do bairro Fala do bairro, fala do bairro, fala do bairro Fala do bairro, fala do bairro, fala do bairro Fala do bairro, fala do bairro, fala do bairro Fala do bairro, fala do bairro, fala do bairro Fala do bairro, fala do bairro, fala do bairro Fala do bairro, fala do bairro, fala do bairro Fala do bairro, fala do bairro, fala do bairro Fala do bairro, fala do bairro, fala do bairro Fala do bairro, fala do bairro, fala do bairro Fala do bairro, fala do bairro, fala do bairro Fala do bairro, fala do bairro, fala do bairro É que eu queria muito ela, ela não pedava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma gração Dois de nós nem conversa Tudo esse título não é a toa que eu me joguei numa tela Fiz de tudo por ela pra manter uma gração Eeeh, parado no bailão Bala com o povo posando o chão Tu, o povo salmou o chão E o povo salmou o chão E o povo salmou o chão E o povo salmou o chão Eeeh, parado no bailão Bala com o povo posando o chão E o povo salmou o chão E o povo usando o chão Eu tô tranquilo, tô tranquilão De isca aqui de copão Tá andando as putas no bailão Eu tô tranquilo, tô tranquilão De isca aqui de copão Tá andando as putas no bailão Tá andando as putas no bailão